Oi gente, hoje vai ser receitinha, gente, vou estar mostrando pra vocês aqui como é que faz esses ovos a parmegiana uma receitinha muito simples, fácil de estar fazendo, já é o décimo vídeo desses 15 dias comigo desafio entre youtubers e todas as meninas que estão participando também vão estar com receitinha gente, que a gente escolheu durante esses 15 dias, 3 vídeos pra gente estar postando igual o primeiro foi dos utensílios domésticos, utensílios de cozinha, que a gente costuma usar dia a dia, que a gente não fica sem e o décimo que é de receita e o próximo vocês vão saber aí, que é o décimo terceiro vídeo que a gente não vai postar ainda deixa o seu gostei, se ainda não é inscrito no canal da Darlene, gente, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos e é isso aí, gente, vem conferir comigo como é que faz esses ovos a parmegiana gente, tô colocando já minha frigideira aqui no fogo já ligado, gente, fogo baixo, tá? não faça essa receita no fogo alto aí vou colocar, gente, um pouquinho de óleo você pode estar usando manteiga também, se preferir, margarina vou com óleo mesmo aí deixa esquentar um pouquinho agora eu vou estar colocando os ovos, gente, eu quebro separado pra ver, né, se eles estão bons, não tá estragado aí eu procuro botar assim, conforme vocês estão vendo um pouquinho separado a gema uma da outra se você quiser estar fazendo com mais ovos, também pode, tá? eu tô fazendo só com três mesmo e agora eu vou estar colocando sal a gosto aí conforme a quantidade que você for fazer, tá, gente? vou tampar, muito importante você estar tampando, tá? faça esse processo aí deixe mais ou menos 30 segundos tampado aí tira, depois passou esse tempo você vai acrescentar, gente molho de tomate eu tô usando esse de sachê mas você pode estar usando extrato molho caseiro e é isso vou estar tampando novamente deixe aí mais ou menos mais 30 segundos não muito tempo passou esse tempo aí aí você vai tirar a tampa normalmente olha como tá, gente é pra deixar cozinhar bem pra não ficar cru tô colocando aqui, gente orégano desse de saquinho mesmo é, vou finalizando aqui com fatias de queijo mussarela vou colocar quatro geralmente é a fatia de queijo é conforme a quantidade de ovos que você tá fazendo mas eu amo queijo então eu coloco bastante vou finalizar aqui, gente colocando o oréganozinho por cima eu não preciso colocar mais sal, gente só no ovo mesmo que o queijo ele já tem um pouquinho de sal, né pra não ficar salgado aí eu vou furar, gente com um garfo aqui com bastante cuidado pra poder o ar entrar um pouquinho pra cozinhar o ovo por dentro gente, é uma delícia só de olhar sem dar fome está pronto gente já vou desligar o fogo aqui faça esse processo no fogo baixo tirei da frigideira coloquei no meu pratinho olha só, gente a frigideira limpinha não queima não gruda nem nada está aqui, gente prontinho você pode estar comendo ele assim no pão, gente fica muito gostoso agora, gente eu vou mostrar aqui pra vocês como cozinha bem a gema não fica cru se você quiser com a gema mole deixa cozinhar menos, tá está aqui meu pratinho meu almoço de hoje gente, um arrozinho branco meu feijãozinho carioca olha que delícia quero mandar um beijo pra minha amiga Simone Oliveira ela tem um canal aqui no Youtube o nome do canal dela é Coisas de Casa e Fogão meninas é cada receita deliciosa que essa mulher faz misericórdia quando eu for assistir os vídeos dela eu já vou com a barriguinha cheia porque se tu for com fome tu fica babando e ela fez gente uma receitinha também com ovos que eu não vou arriscar falar o nome aqui que eu não treinei pra isso eu falei pra ela que eu ainda vou fazer amiga eu ainda não fiz essa receitinha porque eu estou só esperando aqui o maridão comprar esse pimentão vermelho que você recomenda estar fazendo ficar mais gostoso eu só tenho o verde mas como você falou que o vermelho é mais docinho é melhor de você estar fazendo então eu estou aguardando vou deixar o link do canal dela gente aqui na descrição do vídeo pra vocês visitar lá só tem receitinhas deliciosas minha amiga arrasa na cozinha gente é muita coisa boa que essa mulher posta lá de receita super indica gente vocês vão lá no canal dessa minha amiga ó beijão Simone muito obrigado pelo carinho de sempre aqui comigo então deixa eu finalizar o vídeo aqui experimentando gente que é tudo de bom isso aqui eu particularmente gosto das duas maneiras gente tanto a geminha mole quanto a geminha ela mais durinha né mais cozidinha peguei aqui gente um ovinho um pouquinho de arroz e um feijão olha vou ser feliz humm 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 esse ovinho é parmegiana pra soltar os cachorros não vou passar com o de barba da mesa gente que eu tô ficando imensa não dou conta não eu quis vir com esse vídeo mesmo com receita simples com coisa que eu tenho em casa até porque a gente não tá podendo ficar saindo aí muito inventando moda fica em casa gente acompanha a Darly maratone aí nos meus vídeos só tem coisas boas dê uma olhada nos conteúdos que eu trago aqui pra vocês um dia Darly tá limpando casa outro dia cuidando de planta e nessa quarentena a gente tem que arrumar coisa pra fazer senão a gente enlouquece dentro de casa gente então vou finalizando esse vídeo por aqui não esqueça de deixar aquele lindo gostei aí pra mim a Darly agradece seu like de escrever aqui abaixo nos comentários se você gostou dessa receitinha simples deliciosa de hoje e não esqueça também gente de ir lá no canal das meninas que tem receitinha deliciosa também pra vocês tá bom moço aqui ó que eu tô aguentando ficar só de blá 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 tá bom tchau